Fala Meios, bora pescar? Olha o Gabriel aqui, o Meio veio de novo Vamos ver se ele consegue bater em mim hoje, né Gabriel? Não tem lambari, a água tá suja, né? Só bagre, né? Mas tudo bem, vamos tentar, vamos ver se a gente faz um videozinho bacana com os peixinhos Acho que vai dar bastante bagre, bastante mandio, porque a água tá suja, vamos ver O que vai acontecer? É, o duro é... aqui, acho que tem um caminho aqui, ó Cara, mata virgem Não sei como que nós vamos fazer pra entrar não Deixa eu ver aqui, Gabriel, peraí Rapaz, o rio tá ficando longe Acho que não dá não, hein? Cara, não é que não Vamos andar mais um pouco pra trás, não, pra frente, pra frente Vamos mais um pouco pra frente Vamos andar um pouquinho mais pra neve Galera, depois vocês acompanham com a gente essa aventura aí Vamos ver o que vai acontecendo Estamos tentando achar o caminho pra chegar na beira do rio Porque o rio tá ficando longe, né? Estamos andando no meio do mato aqui E o rio tá ficando longe E o rio tá ficando longe A gente tá tentando chegar aqui na... No desemboque do... Do três bocas com o Tibagi Vamos ver se a gente vai chegar lá Vamos ver o que que vai dar Depois vocês acompanham com a gente aí Aí, galera Terminuei do mato aqui, ó Olha lá, Gabriel E tá trovejando Isso aí não Senão não vai tomar um chuvão Vem aqui, ó Olha lá, a água suja Vamos ver A gente foi pro outro lado Pra tentar chegar mais perto do Tibagi Mas não conseguimos, não A gente voltou Lá o mato tava muito fechado Aí, pelo menos aqui tem Tem uma trilha pra gente andar Nós já pescamos uma vez aqui, ó Aí Tá ficando barranco aqui Aí, aqui dá pra pescar Ó, que lugar bonito Ó, acabou de... Ah, não é não Caiu uma folha, achei que tinha Tava um rebojo de peixe Olha que água suja Vai dar muito bagulho aqui Ou mandiuva, sei lá Vamos ver Vamos pescar O que que vai com a gente aí? Gabriel, se nós tem que ficar os dois aqui Cara, porque ali Acho que tinha um... Lembra que tinha um mato aqui, ó Eu acho que é melhor É ficar por aqui mesmo Vamos ajeitar as coisas aqui Fica com a gente aí, galera É, daquele bagrezinho que a gente comeu Aqui, tá? É, daquele que a gente comeu aqui Nesse lugar aqui mesmo É mão de uvinha esse aqui Só que é muito pequenininho, né? Tem que pegar as grandes Pra dar umas puxadonas Porque isso aqui só tá roubando o whisky Esses bichinhos aqui Um a zero Um a zero Ah, mas esse aqui não Vai lá Você pode soltar o peixe assim Ah, você é nadando a superfície, cara Olha lá, olha lá Que legal Não pode soltar o peixe assim, tá? Ah, não Assim, isso aqui não dá problema, não Esse peixinho não dá problema, não Vai levinho Se fosse um peixe grande Você matava o peixe, velho Fica lindinho assim Não dá nada, não Abriu, vamos lá Ah, esse aqui é melhorzinho, Gabriel Esse aqui é melhorzinho Ah, escapou Escapou Ah, caramba Você viu as puxadinhas gostando? Existe Olha lá a família de patas, ó A patona e três patinhas Vamos dar um zoom pra pegar? Família de patinhas, galera Olha o mostro Tamanho da cabeça do Val, ó É Um a um Não, você vê se a puxada que esse bichinho deu, galera Eu achei que era um pintado Um jaú Tinha varinha mole, né Aí eu fisguei ele e falei Ah, nem peguei, né Aí na hora que subiu a linha Ele tava aí Agora a molinha, cara Soltar ele com mais cuidado, né Ai, rostou as minhas costas Uh Ai, cheirão de troço É o anzol Ai, cheirão de troço Olha lá E vamos pegar mais Nossa, eu soltei a varinha Quase que eu joguei a outra varinha no rio Pra pegar esse bosta Eu pensei que era um peixe melhor, cara Pô, você viu a puxada, cara Também essa varinha sua Eu vou falar pra você, meu Não, mas essa varinha aqui é a É a mais grossinha O louco É, a outra ali que é a fininha Só que ela enverga mais nessa aqui Eu subi puxando e achei que puxando também Ah, agora não, filho Pegou? Puxei na hora certa Contra você Ah, não é tão pequenininha Não, é pequenininha Daquilo de lata ali É, um pouquinho maior Um pouquinho maior Mas vê aí Aí, galera, ó O tamanho de uvinha Tá aumentando o tamanho Daqui a pouco são amarelonas Aqui, ó Ah, mosquito Vem, ó Queria mostrar na câmera Levar uma ferroada Vai lá, apaga, vai É isso aí, galera Vamos brincar com os peixinhos Olha lá, cara Estão brincando no milho agora Peguei? Pegou? Peguei Peguei Ó, uma piau, cara Aí, galera É piau mesmo Piauzinho, galera Ó, como é que pode Bicho ladrãozinho de isca Tá vendo, ó Uma água suja Barrenta do jeito que tá isso aqui Olha aí Olha aí, só Piauzinho três pintas Anzolzão gigante, cara E ainda peguei Aí O bicho vem comer, né Nossa Ele caiu, cara Vai, vai pra água Vai Foi que nem um torpedo Ah, não Agora vou ter que correr atrás Cara, não sei se é peixe, acabou Pegou, ó Pegou? Pegou? Ah, escapou Bosta Aí Aí Três a dois, bicho Mostra lá Você tá filmando ainda Tá filmando? Não Dura que é um vídeo muito longo, né Não, mas depois não pode É, três minutos Três a dois Três a dois Eu fiquei um tempo parado Mas eu vou correr atrás Eita Nossa, deu uma puxada, bicho Segura aí Que de repente volta E a puxada forte que eu falei? Uhum Não, mas foi só um Tuque Aqui não Não foi um tuque Foi um E voltou, sabe Aham, mas espera um pouco aí Será que foi pra barra sua? Foi, né Foi Uh, que bicho Eu que peguei o texinho Tava pulando ali Viado Quatro a quatro, meu Quatro a quatro Abri um pouquinho Meu anzol maruzigo Quatro a quatro, meu Tá filmando? Eu acho que tá Um videão vai dar Esse vídeo aí Mas tá filmando Uh Sai, sai Tá filmando Ai Uh, quase que Quase que ele enfiou Quase que ele enfiou O negócio na minha mão, cara Dá uma furadinha Sai fora Vai escurecer, galera A gente não tem lanterna A lanterna ficou lá no carro Não trouxemos a lanterna pra cá Deu preguiça de ir lá buscar Quer dizer, na verdade não deu preguiça Deu vontade de ficar pescando, né Os viciados Ninguém quer parar de pescar Pra ir buscar a lanterna Aí você vai ter que ficar lá escuro Depois vai embora Ah, cinco a quatro Cinco a quatro Ah, mentira Cinco a quatro Mentira, cara Aí, galera Aí, ó No último arremesso Ah, não Último arremesso Não, agora eu vou dar mais um Você tem que dar mais um arremesso ainda Cinco a quatro É, galera Por enquanto eu tô sendo pescador De novo De novo, né, Gabriel Pior que é Aí, galera Vamos terminar o vídeo aqui, né, Gabriel Isso aí Mais uma pescaria Eu fui o meio Ah, mas não Para É, não Não tô nem falando disso Não tô nem falando Não Mas foi, não importa Mas é o meio Eu sou o pescador do meio É agora levar o pesca Não é mais pescador e meio Mas tamo aí A disputa vai ser sempre, né, Gabriel A disputa vai ser sempre Pescador e meio Voltando a pescar agora Fiquei um tempão Meio que Parado, né Devido a outras obrigações Agora tô meio que de férias Né, uma férias Diferenciada aí É É isso aí, galera E Bom, vamos ter mais vídeo agora, né Espero eu Tamo aí, tomara Se Deus quiser, né Deus que nos dê saúde Pra gente poder estar sempre pescando É Tendo a possibilidade de pescar A gente tá fazendo o vídeo, né Claro E tamo junto aí Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o nosso vídeo aí E bola pra frente Deus abençoe vocês aí Em nome de Jesus Vão correr que tá ficando escuro Tchau aí, Gabriel Falou Tchau 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 O que é isso?